E aí, Organicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Organic. O vídeo de hoje é muito simples, muito rápido, fácil e barato. Com apenas R$ 1,00 ou menos, você vai conseguir fazer esse adubo. Tanto para você usar na sua terra, também como adubo foliar. É maravilhoso, rico em fósforo. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui no canal. Bom, e que adubação é essa? É basicamente feita com isso daqui. São sementes de girassol. Aqui nesse copo aqui tem menos de R$ 1,00, tá? Aqui é vendido ao quilo, é bem baratinho isso daqui. Você também consegue encontrar no supermercado, já num pacotinho, é mais ou menos uns R$ 3,00 em média. É baratinho, dá para fazer muito adubo com apenas um pacotinho. Esse adubo é maravilhoso porque as sementes de girassol é riquíssima em fósforo. Um dos nutrientes essenciais para suas plantas crescerem bonitas, darem flores, principalmente dar flores, tá? Pode colocar em qualquer planta, desde frutíferas até flores. É um excelente adubo foliar e uma excelente opção para você que tem dificuldades em encontrar outros tipos de adubo. Tá aí, um adubo que qualquer supermercado você consegue, tá? Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer o adubo para a gente colocar no chão, tá? É bastante simples. É simplesmente eu vou pegar um copo desse daqui e vou colocar ele no liquidificador, tá? Simples assim. Eu só vou bater ele. É bem simples. Você bate ele e tritura até ele ficar mais ou menos nessa consistência assim e ele está pronto, tá? E simplesmente você tem esse adubo aqui maravilhoso, prontinho para uso, tá? Mas antes de mostrar como é que ele usa, eu vou mostrar como faz o adubo foliado. Bom, e para fazer esse é mais simples ainda. Eu vou colocar no fogo um litro de água para ferver. Vou acrescentar duas colheres cheias de sementes. Não precisa deixar a água ferver antes de colocar a semente, tá? Coloque a água e coloque a semente junto. Depois, espere ferver. Depois que ela ferver bem, você simplesmente vai coar. E vai diluir isso. Como você vai diluir? Um para cinco. Como a gente colocou um litro de água, a gente vai diluir ele em cinco litros de água, tá? Um para cinco. Bom, eu não vou diluir ele tanto. Eu vou diluir um copo para cinco copos. E vou guardar o restante para ir colocando durante a semana, tá? Basicamente é isso. Dilui um por cinco. Bom, em plantinho você tem esse adubo foliar. Muito adubo por pouco dinheiro e muito simples, né? E como eu vou utilizar esses dois adubos? É muito simples. Esse daqui basta você jogar nas suas plantas. Pode jogar em cima, sem dó, tá? Não tem problema jogar um pouco a mais. E simples assim. Olha, ela serve até como cobertura de solo. É simples assim. Pode colocar desse jeito em qualquer planta. Não precisa enterrar, tá? Bom, e conforme você for molhando, você vai dando ela muitos nutrientes e bastante fósforo, principalmente, tá? Simples assim. Você já tem uma adubação muito eficiente. E para utilizar o adubo foliar, é mais simples ainda. Basta você borrifar em todas as suas folhas. Simples assim. Você tem plantas bonitas em casa. Bom, é isso, gente. Dois adubos fantásticos, baratos, simples de fazer. E aí, já adubou suas plantinhas hoje? Não tem motivo para não adubar, né? É muito simples. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Simples, mas muito eficiente. Siga a gente lá nas redes sociais. Facebook, Varanda Orgânica, Instagram, Varanda Orgânica Oficial. Vou deixar aparecendo para vocês aqui dois vídeos de adubos maravilhosos que eu sei que vocês vão gostar também, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui. Fui.